Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Controle 2, quem fala com vocês é o Igor E aí galera, hoje eu queria fazer um vídeo pra vocês aqui mostrando a nova DLC do jogo Rainbow Six Siege Que veio com um lance do Bop e uma favela no Rio de Janeiro Nesse DLC foram adicionados dois agentes do Bop, como eu falei Temos aqui o Capitão, olha ele aí ó, vai aparecer ali O Capitão é mal demais moleque, olha aí a cara dele ó, olha ali Com tapa-olho, nunca vi ninguém de tapa-olho no Bop não Mas o Capitão Souza, olha ali, tá na roupa dele Pô, tá maneiro aqui hein cara, tá? Olha lá, Brasil, tá Bop pra caralho mesmo Ó, agora vamos dar uma olhada aqui no perfil dele, tem ali ó Cara de Nova Iguaçu mané, Bop, operações especiais, maneiro Vicente Souza É, eu vou mostrar pra vocês aqui depois a habilidade dele e tal Mas antes deixa eu mostrar aqui também a outra agente, o Capitão é de ataque E a Caveira é um agente de defesa Dá uma olhada nela aqui ó O nome dela é Tainá Pereira, o apelido é Caveira Nasceu em Rinópolis, puta que pariu, não tenho nem ideia de onde seja Olha aí, ela pinta a cara de caveira, também nunca vi ninguém com a cara pintada de caveira na polícia não, entendeu? Mas tá aí Eu também vou mostrar pra vocês o especial, a gente chama de especial né Mas a habilidade única dela em seguida, pera aí Um negócio mais legal que os agentes que foram adicionados nessa DLC Foi o mapa da favela do Rio de Janeiro Que eu acho que é um dos mapas mais detalhados desse jogo E assim, esse jogão é bastante bonito, tá? É bastante competitivo também Mas, de qualquer maneira, esse mapa tá dando uma certa dor de cabeça pra galera Porque ele tem um... ele é complexo Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Bom gente, eu queria aqui um jogo sozinho pra mostrar pra vocês o mapa da... da favela, beleza? Nesse caso aqui criou um mapa aqui à noite, acho que eu não tenho muito controle sobre isso Mas ó Tem umas bolas aqui, essas bolas aqui tudo de... adamante, ó Vamos dar uma olhada Bandeira do Brasil pra todo lado, né? Isso aqui na real só acontece em... em época de... de Copa do Mundo, né? Estou ligado? Tacadão de roupas, eu acho que tá ali Extremamente detalhado esse mapa aqui, cara, é incrível Sim, tudo bem, né? Eu tenho muito... tem muito estereótipo aqui também Tipo, a gente não pendura a bandeira do Brasil assim... pra todo lado, né? Mas olha como tá bonito aquilo ali, ó Olha lá Eita, filha da puta Eu tô olhando o bagulho ali, já tem vagabundo metendo bala aqui Vai Olha lá Baneiro, né? Vamos dar um rolezão Ih, caralho, ali Foi Bandido pra caralho que tem aqui, hein? Eu quero saber como é que pra andar em cima de uma telha de amianto dessa daqui Sem quebrar, né? Opa, aqui reforçaram essa parede O Darth Vader é por aí Olha como tá legal Vários, vários pichaços Pichaço não, isso aqui é grafite, né? Eu nunca vi isso aqui em favela nenhuma, né? Mas ok Cadê? Bora, bora invadir essa porra aí, irmão O bagulho aqui é bop Bota na conta do papa Ligado, né? Ai Caralho C4, viado Filha da puta Terrorista Vamos tacar um amare... Ai, filha da puta Gás asfixiante Isso aí é vala Ali na arma dele fica ali um desenho, ó lá De um cara morrendo asfixiado Eu posso trocar, ó Ai eu posso colocar aqui só Bagulho pros caras não me verem, ó Posso jogar um bagulho ali Fica uma fumaça E eu passo Ai ninguém vê, nem eu, nem os inimigos Tá com a granada ali embaixo Porque o Darth Vader tá ali Caraca, furei tudo Vou tacar mais uma granadinha lá dentro Segura aí Quebrei um escudo Então deve ter alguém Foi Corre Gol é sim, mano Progressão em favela é uma arte Agora eu quero que alguém me explique Por que que tem um Um condensador de split Por lá de dentro da casa aqui, né? Não faz muito sentido Olha que bobo Vamos botar asfixiante aqui Droga ali Peguei ninguém Tem ninguém aqui, mano Ali, foi Capitão é vida louca, moleque Só de tirambaço de parafal Trouxa Trouxa Foi O maluco ele se tremendo Olha lá Que jeito escuro de morrer, hein, cara Que loucura Continua progredindo aí Caralho Caralho Não sobra nada, mano É boa estar na conta do Papa Olha o campo de futebol Eita Segura aí Fui Descobrou nada, moleque Bandeira do Brasil pra caralho De camisa pendurada na parede É bem assim, né? Brasil é bem assim Futebol no rádio Tá certo Isso aí tá certo Pô, esse barraco é gigante, moleque Caraca Caramba, o maluco tem um projeto Que isso? Na moral, mané Olha aí Caralho Que loucura Amore para amore Caralho Bom, vamos continuar procurando aqui nas lajes, né, moleque Ah, são fogos aí Não sei se fosse tiro Tem um bagulho que o brasileiro sabe fazer É festa Ah, foi aqui que eu entrei da outra vez Adorei tudo, moleque Bom, vamos descer então, né Aqui Com cuidado Caralho Caralho Tem um monte aqui, velho Cudeu, vem Vem, otário Que isso Eita, tomou no coco, mané E é bem legal esse mapa aqui, né? É bem legal Vamos mostrar pra vocês aqui o capitão Vamos lá Ó, ele tem um parafal Aqui, ó E tem uma metralhadora Metralhadora Bom, eu prefiro parafal, né Mas Bruto Granada frag Ou granada tordoante Granada frag, né Capitão mauzão Vou invadir, gente Bora, capitão Vamos dar uma caçada Boa, capitão Eita, caralho Me viu de onde? Caralho Esse cara tá me vendo de onde? Caralho Caralho Na hora que acabou, mané Filha da puta Agora eu vou mostrar pra vocês a operadora caveira Vamos lá Vamos ver se consigo interrogar alguém Quando interroga é legal Porque mostra no mapa A posição de todos os inimigos que ainda estão vivos Se eu não conseguir mostrar pra vocês aqui nessa partida Eu mostro depois É, um clipezinho Vocês vão ver Bom, vambora Vai começar a partida Bom, pra eles não me ouvirem Eu vou ficar Modo stealth total É, já me viram ali, hein Caralho Tiro pra cacete É, já me viram ali, hein Quase que eu tomei Passa voado, moleque Vamos olhar a câmera Vamos olhar a câmera Porque tá livre Aqui tá livre Ali Vamos no modo stealth Ah, matei Eu queria interrogar Mas ele não me ouviu chegando Perceberam? Vai tomar no cu Bora, gente Meu time é meio bosta Eu acho, hein Prefina qualquer acesso ao container biológico Cadê os jacabundos? Bem galera, então é isso aí Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal do Controle 2 Dá o like, adiciona os favoritos Não esquece de deixar aqui nos comentários O que é que vocês gostariam De continuar assistindo aqui no canal também Que a gente Por incrível que pareça A gente sempre lê Beleza? Dá uma olhada também no meu canal Que o link tá aqui na descrição também Falou? Então é isso Mais uma vez Muito obrigado por ter assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau